Você já ouviu falar da transfiguração de Jesus ali no Monte Hermô, né? Acontece que você pode ser assim um ser em estado de transfiguração hoje, segundo a imagem de Cristo. Um peregrino a caminho da morada definitiva, um novo homem andando em sinceridade, vivendo para além das circunstâncias, amando, acolhendo, levantando os que caem, temperando a vida dos outros, orando até pelos inimigos. Um homem novo, homem novo se renova de dia em dia, mesmo que ele se corrompa em fraqueza física, observando como Jesus tratou a vida, repetindo os pensamentos de Jesus, se convertendo todos os dias, andando em amor, perdoando a todos e todas as coisas, glorificando a Deus no seu corpo e no seu espírito, manifestando o bom perfume de Cristo. Essa é a... é o que carrega o espírito do Deus vivo, é o que vai se transformando de glória em glória na mesma imagem da glória do Senhor, sempre alegres apesar das aflições desta vida, como pobres, mas enriquecendo há muito, como nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é um processo de transfiguração. Quem assim anda, anda porque isso tudo é resultado da graça e da providência. Porque essa pessoa que anda nesse processo de transfiguração sabe que todos os seus enganos, todos os seus pecados foram banidos da lembrança de Deus. A palavra diz que deles não me lembrarei jamais de seus pecados e de suas prevaricações. transfiguração, fé em Jesus Cristo. Isso é o evangelho que eu estou falando para você. É o evangelho puro e simples da salvação em Jesus de Nazaré.